Olá, tudo bem? Sou da equipe da Uncife da Bicicletas e esse é um vídeo de apresentação O produto é uma coroa de arcada cometa dos dentes preta produto da marca UAU usando 260 gramas o material é aço preto e o produto ele é importado da China e para comprar coroa dentada cimeira dos dentes UAU por gentileza acesse o link na descrição Pedal Ciclo Bicicletas somos apaixonados por bikes